E aí gente linda, vocês estão preparadas para a nossa maratona de abertura de caixas de correio? Gente, eu fiquei de férias, fiquei quase um mês fora, então acumulou muita coisa e eu acho que também por ser o mês do meu aniversário agora em junho acabaram chegando umas coisinhas a mais Desde já agradeço demais, demais as empresas que tem a delicadeza de me mandar os lançamentos as minhas lindas que me mandam os mimos e os presentes as donas de lojinha que estão aí batalhando, que estão fazendo um trabalho super bacana e também me mandam sempre as novidades, então assim, super obrigada, vamos abrir juntas porque foi um vídeo bastante pedido por vocês, não tenho esse costume porque acho que às vezes parece até que quer ficar mostrando, mas enfim, já que pediram tanto, vamos abrir tudo junto? Vamos? Então vamos começar! Gente, eu acho assim que o sentimento de receber coisas é muito gostoso quando eu me compro coisas pela internet e chega, é como se eu estivesse ganhando um presente de caixas é uma coisa muito gostosa, mas algo que eu valorizo muito é isso, é receber cartinha eu guardo todas, eu tenho caixa com carta, mesmo escrita a punha, escrita a computadora eu acho que é um carinho de você colocar suas palavras ali no papel é sempre coisas muito legais, eu gosto muito, agradeço muito por isso, meninas então esse primeiro presentinho foi da Ciprado, que ela tem a loja Maria Dondoca eu vou deixar lá no blog também os agradecimentos na verdade já estou usando o brinco lindo dela, a semijóia que veio nessa caixa, um presente lindo não aguentei, C, muito obrigada e já tá... uou! e já tá aqui, já tá sendo usado a segunda caixinha ó, que bonitinha é da loja Authentical, também online que mandou bilhetinho, mandou flyer e eu recebi, gente, olha que lindo eu amo anéis, usar muitos tudo junto esse kitzinho com vários anéis usarei demais, muito obrigada, meninas sucesso agradeço pela delicadeza e pelo carinho agora novidades, novidades das minhas amigas lindas aqui tem novidade da Fafela da Rafa, linda do blog By Fafela ela tem uma coleção de maquiagem com a Tracta vamos ver o que chegou aqui de bom tipo, não me dá um batom vermelho eu amo Fá, lindo demais nossa, vou usar, com certeza além do batom tem também duas sombras em pó uma que é um tom perolado, mas amanteigado e outra rosa cara da Rafa muito obrigada, sua linda te desejo muito sucesso admiro seu trabalho, suas fotos, tudo, sua delicadeza você é uma super mãe, uma super mulher e super talentosa também aqui na blogosfera beijo pra você e agora a da diva diva, diva, diva Bruna Tavares alguém que eu também acompanho e admiro muito ela me mandou ai, que amor as caixinhas dela são o máximo, né que a Bruna dá pausa para feminices então já vem tudo lindo e o que vem dentro melhor ainda, né então, aqui tem as sombras em pó é legal que a Bruna usa bastante brilho eu tô adorando colocar brilho na maquiagem tem uma dourada bem bonita que é uma sombra em pó só que as partículas são de brilho e também tem uma aqui que é a Aquamarine belíssima um tom de azul azul água vou usar também muito, muito, muito e também tem uns batons que vieram juntos deixa eu ver vieram juntos um deles eu já sumi com ele porque eu já levei na bolsa já usei mas são batons da Tracta são tons de boca e são três tons o bacana é assim um é bem clarinho para as clarinhas outro é mais escuro o outro já dá para as negras então, super legal aprovadíssimo Bruna, muito, muito, muito mais sucesso lá no blog eu vou deixar, gente os contatos da Bruna da Fafela para vocês conhecerem também o trabalho delas para quem não conhece e agora mamma mia é grande a caixa mas está leve eu já fui abrindo tudo para adiantar nosso lado aqui gente ai, amor pílulas de beleza e Medin adoro, gente Medin, muito obrigada isso daqui, gente é beleza dentro da cápsula são cápsulas de beleza que rejuvenescem renovam a pele tem um fator antioxidante é tudo de bom tem que começar a tomar e nunca mais esperar porque assim, olha a pele agradece fica aquela coisa não dá nem para explicar, né gente amei, amei, amei mais uma caixa ui, caramba mamami essa daqui está pesada o que será? é Brasil gente, APG arrasa nos press kits sendo que as embalagens geralmente são caixas bonitas e o que vem dentro até a minha mãe vem a presente nesses press kits da APG então a gente tem aqui um kit de always muito útil todo mês muito útil muito obrigada always a minha mãe vai amar downy muito bem head and shoulders ai, a man crica olha lá crica também vai ganhar presente chilete mais presente para o crica olha o tamanho Ariel muito bom no nosso dia a dia dona de casa é muito muito útil e muito perigoso ai, filhas gente, é assim vocês podem achar até engraçado mas quem não usa essas coisas todas então é muito prático ganhar um kit desse ó é pra você, Rani tá brincando é pra beber, né que coisa linda da Pampers amei fora que a bolsa é uma lindeza obrigada, APG arrasou é gente essa caixa não tem nada como assim? não essa daqui é da Contém 1 grama que eu já nem era em lágrimas de tanto rir dá até a barriga eu sou tão louca gente que eu deixei a caixa vazia mas a paleta da Contém 1 grama que eu já ia usar no tutorial já tirei daqui como pode, minha gente peraí que eu vou achar paleta enquanto a paleta da Contém 1 grama não aparece ai gente chegou um kit de bottle skin que é um lançamento é um todo um tratamento é um kit de tratamento pra pele que tem fator antioxidante renovador antirrugas clareador antidade antitudo só a favor da beleza né já pensou um produto anti beleza pra ficar feia não existe, né olha gel de limpeza revitalizante loção tônica creme reparador antidade e aqui temos o efeito lifting antirrugas antiglicante a fórmula é super boa ácido ferrúlico que eu gosto muito polifenóis da uva antiox 3D cinti 6 adorei meu toskin parabéns hein tô sabendo já que é babado isso daqui agora vamos usar pra pele ficar bonita e a saúde agradece e agora o que mais que temos aqui mahogany amo os cheirinhos da mahogany esse daqui é o wildcat adoro esse cheirinho é meio de vanila assim e é spray condicionador muito bem mahogany gente eu passei sei lá boa parte do tempo assim nos últimos 5 anos usando spray condicionador em spray tipo o levin que eu acho muito mais prático da Schwarzkopf que bom ver que agora vocês tem também parabéns pela inovação gostei muito e agora a gente tem a que linda love shoes amo a love shoes gente tem umas sapatilhas tão baratinhas e tão boas porque olha eu ando 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 levo elas pra viagem elas viajam comigo elas andam comigo e estão sempre ótimas recebi essas daqui pra torcer pelo Brasil ai que linda minha cara amei amei love shoes vocês já sabem meu gosto né muito lindo isso e eles vendem online gente entrega pra todo o Brasil é assim é uma lojinha que eu gosto muito e que eu admiro sabe tá pesada essa daqui ai que lindo vamos ver a Andrea da lojinha fricotes me mandou uns lançamentos ai que coisa linda um spray pra fazer chapinha super super liso da L'Oreal muito bom ai que legal e esse daqui é um spray de fixação extra forte da Dove hum será que essas coisas não vem pro Brasil nunca poxa vida minha gente bom se não vier é só a gente ir lá na fricote se comprar né e aqui o Pumped Up que é a máscara de cílios da Maybelline adoro as máscaras da Maybelline gente olha melhor do que muita marca que tem nome sabe vou te contar amei Andrea muito obrigada acertou direitinho e agora esse daqui ai que amor da Natura pincéis mini pincéis trio de sombras ai que lindo gente olha isso tutorial pra já amei e aqui a gente tem base em mousse efeito pó ai será será que ela é igual a Dream Mousse Matte da Maybelline meu Deus vamos ver isso resenha pra já né amei eles me mandaram a Beige Mel acho que é essa mesmo com ó com filtro solar trans natural arrasou demais nossa tipo obrigada parece Natal isso daqui muito obrigada a Vult Vult sua linda ó foi uma das primeiras marcas que eu comecei a usar e uso até hoje os batons batons são campeões ai é um kit pra torcer pelo Brasil ó quanta coisa minha gente não cai tem paletinha de sombras máscara de cílios sombras delineador dourado que eu adoro já tenho esse delineador azul hum que belezinha hein lápis amarelinho que dá pra fazer aquele bege na linha d'água obrigada e a caixinha né que é uma fofura adoro caixinhas obrigada Vult muito 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 obrigada achei gente o que era aquela caixa então apareceu a paleta gente só olha se nem eu me entendo com a minha loucura imagina vocês mas abstrai a tal da paleta da Contém o Grama apareceu gente essa paleta aqui é sensação no fim do ano até fiquei meio chateada porque aquela paleta bonitona glam edição especial era tipo uma edição limitada e aí todo mundo queria e não tinha mas parece que agora ela vai voltar de vez junto com essa toda aqui meu Deus amei e é bom que essas cores mais fechadas gente são mais fáceis de usar e além de mais fáceis agora pro inverno é uma mão na roda vamos ver aqui o que temos o que temos então esse daqui eu já abri hoje eu não vou nem fingir que eu ai que lindo não eu já abri já curti muito a Natura mandou dois presentinhos um pra mim um pro Krika de Dia dos Namorados veio o CD oh que lindo CD olha Natura Musical muito bem Luê lindo hein eu conheço vou ouvir o que mais tinha um chocolate aqui eu não comi pra mostrar pra vocês que bonitinho ai meu Deus eu acho que é um cookie não vou nem contar pro Krika vou fingir que não não sei de nada amor você não viu nada tá é pra mim esse eles mandaram pra mim tá ai que amor ai veio o Amor suspiro que é pra menina desodorante colônia feminino e o Auron intenso pra homem dois perfuminhos ainda não abri pra cheirar pera lá pera lá meu Deus ai é bom que a gente já vai fazendo musculação assim sabe abrindo essas caixas Pantene os olhos brilham me piscam das marcas de farmácia gente adoro Pantene usei muitos anos ainda uso a linha Pantene Expert por sinal que eu até falei no Instagram que eu recebi tal usei muito boa ah mentira ai tem a minha cara aqui como eu tô famosa só que não ai que lindo tem eu na capa do Pantene dá um close honey vem dá um close é sério ele não tá acreditando é sério dá close olha eu gente você ainda não me enxergo eu sou eu eu juro que sou eu abre vem aqui dá risada comigo vem ele tá roxo dá oi pras meninas aqui gente lógico que sou você acha que eu não me reconheço essa foto foi a Roberta Lasz que tirou a minha amiga da Estônia eu nem gente é muita emoção né que eu nem mostrei o resto peraí tem shampoo brilho extremo cachos definidos creme pra ventialis extremo e o meu com a minha cara que o Renier não acredita é shampoo liso extremo é agora que ele viu a foto aproveita e na edição já põe a foto pra não também acreditarem vai que né adorei Pantene tipo fiquei emocionada eu muito me senti especial gente amei e olha eu quero mandar um beijo enorme pra minha conterrânea pra Civelle Santos que escreveu esse livro ela é super novinha já lançou um livro admiro e é um livro de contos românticos uma querida olha 21 anos moro em São Vicente é blogueira e escritora publicitária por paixão publicitária por formação lindo si muito muito obrigada viu parabéns em si muito orgulho de você hein gostei aí gente eu recebi umas coisas belíssimas isso foi antes da viagem até da lojinha eyecandy eyecandy.com.br tem instagram tem redes sociais olha que incrível me mandou shampoo pra cabelos loiros muito importante porque eu não tinha nenhum até eu fazer as luzes e tal estava desprovida amei muito obrigada e pincéis real techniques gente são os meus preferidos tipo pelo custo benefício quanto eles custam e o que eles te entregam de qualidade nossa amei gostei muito obrigada e a dye bags me mandou essa bolsa super estilosa em formato de saquinho que agora está usando pra caramba é algo da minha adolescência e voltou com tudo e eu agradeço demais 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 a vocês fizeram parte disso tudo parece até que é natal gente muito obrigada bom e pra acompanhar mais de partinho todas as dicas e até esses produtos depois usando nos tutoriais fazendo resenha passa lá no blog pra você ficar por dentro das novidades dessa semana e eu te vejo no próximo vídeo obrigada por quem me encorajou a gravar esse vídeo que é um vídeo que eu não gravaria naturalmente e vou também atender outro pedido de gravar vídeo de favoritos acho super importante pra vocês ficarem antenadas nas novidades e também no que eu tenho gostado um beijo no coração e até o próximo vídeo tchau 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 O que é isso?